A tokenização, ou seja, a representação de ativos físicos por digitais, os avanços da inteligência artificial e o potencial de ganhos na administração pública com o digital, são alguns dos temas em debate na 32ª edição do Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Para o presidente da APDC, o Congresso deverá explorar a crescente literacia digital dos portugueses. A boa utilização das tecnologias de informação pode aumentar imenso a forma, melhorar imenso a forma como as pessoas se dirigem ao Estado, conseguem obter serviços, conseguem interagir com ele e conseguem ser, no fundo, cidadãos de pleno direito de uma democracia evoluída e baseada naquilo que a tecnologia nos pode trazer. Falamos, por exemplo, da tokenização, ou seja, da representação dos ativos físicos por tokens digitais, de tal forma que depois os possamos negociar digitalmente de uma forma mais simples. E quando falamos de tokens digitais, não é apenas aplicado à moeda, por exemplo, mas a outros ativos, como por exemplo na área da arte ou na área do real estate, enfim, ativos que hoje são físicos, que nós consideramos que tocamos, que compramos, vendemos e que podem ser representados por tokens digitais, facilitando assim a sua negociação, digamos assim. Outra, naturalmente, é os avanços mais recentes na área da inteligência artificial. O outro é as novas aplicações que poderemos ter no domínio da administração pública, da forma como os Estados lidam com os seus cidadãos. E, portanto, é esse tipo de disrupções que queremos discutir no nosso Congresso. O Presidente do Congresso será o antigo Ministro da Economia e da Transição Digital, para quem a pandemia da Covid-19 demonstrou a crescente dependência da sociedade face às tecnologias de informação. Eu vejo o digital como uma enorme oportunidade para Portugal e para o mundo de uma maneira geral. Nós temos estado, nas últimas décadas, a acumular um conjunto de capacidades e de competências, quer ao nível das infraestruturas de telecomunicações, quer ao nível da capacidade de armazenamento, processamento, transmissão de dados. Temos estado a acumular conhecimento e novas possibilidades de aplicação. E é como se, nestes tempos mais próximos, sobretudo acelerado durante a pandemia, mas também nos próximos anos aquilo que se adivinha é todas estas transformações que se vinham acumulando multiplicarem-se em aplicações, algumas das quais nós ainda mal supomos como vão impactar na nossa vida. Os anos da Covid, os anos da pandemia, foram anos em que segmentos muito significativos da nossa população passaram, por exemplo, a fazer pagamentos através à distância, a fazer compras à distância e compras eletrónicas, onde muitas empresas passaram a ter uma presença digital e a relacionar-se com os seus clientes através desses canais e, portanto, houve um acelerar muito grande. Eu diria, por exemplo, que ao nível do funcionamento da administração pública, nós temos uma hipótese de aumentar muito significativamente a eficácia, a eficiência e a transparência da atuação da administração e do relacionamento que a administração pública tem com os cidadãos e com as empresas. Costumo dizer que nós hoje em dia exigimos, quando nos relacionamos com organizações como o nosso banco, a nossa companhia de seguros, um conjunto de empresas com as quais nos relacionamos cotidianamente, nós esperamos um nível de serviço, uma informação sobre os produtos que estão disponíveis e uma facilidade de interação que, no limite, assenta tudo na possibilidade de usarmos estes aparelhos para gerirmos a nossa transação. O evento anual da APDC volta a decorrer em formato híbrido a 9 e 10 de maio e tem como tema às grandes disrupções da tecnologia digital.